Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma videoaula aqui, falando sobre Bootstrap e trabalhando com o nosso site aqui. O nosso site já está aqui aberto, esse daqui. Então na outra aula eu falei sobre o esquema dos menus. E nessa aula aqui eu vou continuar falando um pouquinho sobre o banner. Vou adicionar algumas coisas nesse banner rotativo. Lembrando que depois a gente vai adicionar os menus aqui conforme precisar. Opa, acabei fechando sem querer aqui. Certo? Então, fiquem tranquilos que a gente ainda volta a falar sobre essa barra inicial. Bom galera, vamos lá. Pensando aqui um pouquinho então aqui no banner, ele está funcionando, o nosso carrossel, a cada 5 segundos ele rotaciona, porque é o padrão do Bootstrap. E eu quero adicionar aqui aquelas bolinhas, aqueles indicadores de em qual slide está, qual que é o primeiro, qual que é o segundo, ou as bolinhas que ficam aqui no banner. Então isso daqui ainda não tem e eu vou estar mostrando para vocês como faz. Além de tudo também, para essas imagens talvez não funcione, mas eu quero ensinar como colocar um texto aqui em cima, tá? Então essas são algumas das coisas que a gente vai fazer na aula. Então eu vou fazer isso daí agora aqui com vocês, tá? Então voltando aqui no código, está aqui o nosso banner, está aqui, né? Tem o id, tamanho banner, banner, div banner aqui, né? Deixa eu ver onde começa o nosso carrossel, é, está aqui, ó, carrossel id, exemplos, control. É aqui que começa o nosso, o nosso, na verdade o nosso banner, né? Então o que que eu vou fazer aqui, é, aqui, antes desse carrossel inner, eu vou abrir uma lista, tá? Uma lista OL, então pode abrir aí, que é essa lista OL que vai ser responsável por criar os indicadores do carrossel. Essa lista OL eu vou colocar sobre a classe do carrossel indicators, vamos procurar ele aqui, carrossel tracinho indicators, coloca assim, tá? Fala aí o porto em all aqui, né? Opa, que eu vou tirar esse, isso. E aqui dentro eu vou colocar, então, LI, que são itens nessa lista, né? E aqui, então, que eu vou criar o que vai ser os nossos links, tá? Como eu tenho dois, então eu vou usar dois links só. A classe desse LI tem que ser uma classe, aliás, classe, perdão, não é classe não. Tem que ser, um atributo desse LI tem que ser o data tracinho target. Não tá aparecendo aqui porque o NetBeans não indexou os comandos, mas depois vai funcionar, tá? No site, isso pode ficar tranquilo porque o nosso navegador reconhece. E aqui eu tenho que colocar o nome do nosso carrossel, tá? Qual que é o nome do carrossel? Tá aqui, ó. Certo? Então, eu vou pegar esse nome. Opa! Que tá aqui, vou dar um CTRL C nele e vou colar ele aqui. Carrossel 1 exemplos. Carrossel exemplos. Certo? Bom, esse daqui, então, é pra onde tá o nome aí do nosso carrossel. Agora, eu vou fazer um data slide tracinho to. Vou dar um igual e aqui, aspas duplas, eu vou colocar qual que é o número do slide que vai estar indo. Então, o primeiro slide é zero. Inclusive, eu tenho que indicar que ele é o ativo, por causa que o primeiro item aqui do meu carrossel, ele é ativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, ativo. Certo? Feito isso daqui, vamos passar pro indicador do próximo, tá? Então, vou copiar aqui, só vou mudar aqui pra do 1 e tirar esse class ativo, porque o próximo não é o ativo. Pronto. Agora, galera, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte, que... Deixa eu pensar por que que tá dando pau aqui, peraí. Debaixo deu ou daqui não? Deixa eu limpar aqui. É que estranho, né? Bom, enfim, vou testar mesmo assim. É, o que que vocês têm que pensar? Pra cada slide que você tiver, você tem que criar um desse. Vamos fazer um teste? Vamos ver se roda? Salvei aqui, vou atualizar aqui. Ó, ó ele aqui, ó. O indicador tá aqui. Então, se eu passar pro próximo... Ó, não, não ficou branquinho. Tem alguma coisa... Aí, ficou branquinho sim, ó. Então, tá aqui, ó. Os indicadores, tá ali. Inclusive, se eu clicar neles, eles vão pro lugar certo. Então, tá aqui, né? Isso daqui é um exemplo. Pra cada imagem que eu tenho, eu preciso de adicionar um... Link desse, né? Um item aqui dentro desse carrossel indicators, tá? Mas eu acho que ficou claro aqui, né? O que eu fiz. A outra jogada que a gente vai fazer é a questão de colocar um texto, No... Em cima da imagem. Tem casos que isso é necessário. Então, vamos ver. Bom, galera. Então, pra gente colocar texto. O que que vamos fazer? Aqui, logo abaixo do... Do que a gente criou aqui, né? Dos slides dentro do carrossel inner. Onde a gente tem as imagens, ó. Embaixo do... Img. A gente vai adicionar uma div. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pôr aqui uma div. Então, vamos lá. Div. Só por uma curiosidade pra vocês... É... A mais aqui pra vocês, tá? Classe. Carrossel Caption. Carrossel... Tracinho Caption. Tá? Você vai colocar, então, o carrossel Caption. E aqui dentro, você vai definir o que que você quer que apareça. Eu vou colocar um título em H3... Em H2... O teste. E aqui eu vou fazer um parágrafo... Só pra gente ver. Conteúdo de teste. Só pra gente testar. Vou salvar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos atualizar nosso site pra ver como fica. Ó. Então, tá. Vamos esperar ele ir lá pelo primeiro. Rotacionar. Não tem nada. Só uma coisa, galera. O Bootstrap, por padrão, é 5 segundos a rotação. E se você tiver com o mouse aqui em cima... Ele não troca. Tá? Então, é isso. Deixa eu atualizar aqui. Ah... Alguma coisa não saiu certa. Não era pra aparecer aqui. Tinha que aparecer... Junto aqui com o carrossel. Deixa eu ver aqui o que que é que eu fiz. Qual que foi aqui o nosso problema. Tá certo. Tá certo. Tive class carrossel cap... Tcham... Aqui, ó. Não tem esse... Vamos salvar. Vamos voltar. Atualizar. Ó. Ficou aqui, ó. Se eu vim pra cá, não defini nada. Se eu quiser definir alguma coisa escrita aqui também... Então, eu vou repetir esse conteúdo... Pra cada slide. Tá? É só uma forma aqui de colocar um texto. Eu sugiro já tratar a imagem, tá? Vou colocar aqui, ó. Teste 2... E aqui... Qualquer coisa. Só pra gente ver... Como vai ficar. Vem pra cá. Ó. Opa. Atualizou. Passou. Ó. Ficou certinho. Tá? Obviamente, teria que mudar a cor e tudo mais. Mas, enfim... Por hora, isso daqui basta. Depois, a gente mexe com isso. Tá? Outra coisa que pode acontecer... É na hora de torná-lo responsivo... Olha só. Vamos diminuir aqui, ó. Ó. Vai vendo que o texto... Ele... Tende a incomodar pra ver a imagem. Pode ter situações em que o texto... Não fique agradável pra ver, né? Então, a ideia... É que talvez ele não seja exibido... Caso... Você encolha a tela, tá? Então, como eu faço isso? Vindo aqui, então... A gente pode adicionar aqui dentro... Né? De cada um desses... DIVs aqui que eu criei... Com a descrição... A gente pode adicionar... Um D... É... Que é de display... Tracinho... Noni... Deixa eu ver se vai funcionar certinho isso daqui. Só um segundo... Que a gente já vai testar... Dentro da classe... D... Noni... Tá aqui... Ah, tá. Não vai funcionar mesmo, né? Tem que ser... Aqui dentro, ó. D... Noni... Agora, ó... Fiz isso no primeiro... Carrossel. Vamos voltar aqui e vamos testar, ó. Ó, sumiu, é. Mas eu não queria que sumia, eu queria que aqui na tela grande o texto aparecesse. Então, aqui eu vou colocar ainda... A medida que eu quero que ele apareça ou não. Então, por exemplo, tracinho de... Lembra? Em telas médias... Ele vai ficar bloqueado. Então, eu tô falando que ele não vai ser mostrado de telas médias pra baixo. Vamos testar? Vou salvar... E vou trazer pra cá. Atualizou. Ó, tá mostrando. Na hora que eu diminuir essa tela... Vamos ver o que que vai acontecer. Deixa eu aumentar aqui pra baixo aqui. Ó, o primeiro sumiu. Do primeiro slide sumiu. Só vai continuar do segundo, ó. Na hora que eu mostrar o primeiro, ó. Como a tela tá pra baixo da medida MD, some o escrito. Então, isso é bem bacana, tá? Então, vamos repetir isso daqui também pro de baixo. É só copiar esse daqui, ó. E adicionar na classe. Tá? Na classe Caption. E esse comando D, ele funciona pra qualquer elemento do Bootstrap, tá? Qualquer um. Então, isso daqui é interessante. Vale a pena dar uma lidinha lá na documentação sobre esse D. Certo? Eu acho que ficou bacana aqui, né? Uma ideia um pouco melhor sobre como fazer aqui... É... Essas... Vamos dizer aqui, essas alterações, né? Deixa eu ver porque que aquele Div lá tá dando problema. Eu fecho esse Div aqui. Esse Div eu fecho aqui. Tudo certo. Esse Div, que é do corpo, eu fecho aqui. Ué, tá sobrando um Div, será? Deixa eu ver aqui. Vou apagar ele. Vou atualizar aqui o site. Vamos ver se vai dar algum problema. Não? Nenhum? Tá certo. Então, galera. Tá aí, ó. Mais um conteúdo bacana sobre banner, né? Acho que com isso a gente praticamente finalizou aí, né? O conteúdo que fala sobre banner, né? Sobre banner, menu, tal... Acho que tá tranquilo, né? Espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, me envia no canal. Hoje não vai ter... Nenhum... Uma atividade no portal pra vocês estarem postando, tá? Podem ficar tranquilos. E a aula foi um pouquinho mais rápida. Eu precisava encerrar essa questão dos menus com vocês, certo? Aliás, perdão, dos menus da... Eu precisava encerrar essa questão dos banners com vocês. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Falou. Qualquer dúvida, eu tô disponível no WhatsApp.